Olá, pessoal! Se você tá curtindo o canal, se inscreve, deixa o seu like e vamos lá! Começa com o polegar, depois você vai tocar na terceira corda com o indicador, depois você junta o dedo médio e anular, puxa ao mesmo tempo e volta pro indicador. Então, fica... De novo, bem devagar. Quando você tocar o Lá menor, você vai tocar na quinta corda. Quando você tocar o Fá maior, toca o seu polegar aqui na sexta corda. O Dó maior, quinta corda. E o Sol maior, sexta corda. Vamos lá, então? Lindo, lindo, lindo és, glória, glória e eu te dou, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória e eu te dou, Jesus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Gostou? Gostou da aula? Deixa o seu like, se inscreve no canal. Até a próxima. Assista também os outros vídeos dessa música. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma